O livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 33, verso 19, nos diz E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo Assim diz o Senhor Se puderdes invalidar o meu conserto do dia E o meu conserto da noite De tal modo que não haja dia e noite a seu tempo Aqui, neste capítulo 33 Nós vemos a aliança de Davi Confirmada como com eterna Assim, o profeta utiliza a figura, a comparação A metáfora da aliança solar Como poderia se invalidar A questão Do sol Que fornece a luz do dia E como poderia se invalidar A lua e as estrelas Que regulam A luminosidade Durante a noite Jamais Poderia ser invalidado Porque isso faz parte Da criação de Deus E isso Nós comprovamos No dia a dia Como essa regulação Ela funciona De uma maneira harmônica E de uma maneira Fiel Assim também Deus Estava prometendo Através Do profeta Jeremias Que ele estaria Com uma aliança eterna Com Davi Podemos também Ver A época Do plantio E da colheita Podemos Ver O verão E o inverno O frio E o calor O dia E a noite Não cessarão Enquanto A terra Ela existir Capítulo 8 De Gênesis No seu verso 22 Nos diz Enquanto A terra Durar Sementeira E cega E frio E calor E verão E inverno E dia E noite Não cessarão Então Isso está dentro Da ordem Do criador Não tem como Falhar Não tem que Como alguns falam A respeito Do acaso Mas aqui Nós vemos A criação De Deus Na sua perfeição Especialmente Nesse Nessa questão Do dia Da noite Do frio Do calor Das estações Que Nós passamos Durante o ano Então Nosso corpo Nosso ambiente Está devidamente Preparado Para esses eventos Que estão Regulando A vida Na terra Então Então aqui Nesse verso Que O profeta Fala Nós vemos Que Essas Circunstâncias Da terra São Eternas Assim O profeta Faz Uma comparação Pelo fato De que Davi Terá um trono Eterno No reino De Deus E um filho Que se assentará Nele Isso Nós podemos Constatar Na palavra Do Senhor Como Uma doutrina Eterna Desta profecia O verso 21 Desse capítulo 33 Também Diz Também Se poderá Invalidar O meu Conserto Com Davi Meu servo Para que Não tenha Filho Que reine Ao seu trono Como Também Com os Levitas Sacerdotes Meus Ministros Ainda Diz o texto No verso 25 e 26 Assim Diz o Senhor Se o meu Concerto Do dia E da noite Não Permanecer E eu não Puser As ordenanças Dos céus E da terra Também Rejeitarei A descendência De Jacó E de Davi Meu servo De modo Que não Tome Da sua Semente Quem Domine Sobre A semente De Abraão Isaac E Jacó Porque Removerei O seu Cativeiro E apidar-me Ei Deles Então aqui Nós vemos Que Davi Não tem Nenhum Trono Agora Mas Após O arrebatamento Da igreja Deus Redificará O tabernáculo De Davi Que está Caído Irá Levantá-lo Para todos Sempre São palavras Que encontramos No primeiro Concílio Da igreja Em Atos Capítulo 15 Verso 13 Até o Verso 18 Tiago Ele fala Sobre isso E havendo-se Ele escalado Tomou Tiago A palavra Dizendo Varões Irmãos Ouvi-me Simão Relatou Como primeiramente Deus visitou Os gentios Para tomar Deles Um povo Para o seu nome E com isto Concordam As palavras Dos profetas Como está Escrito Depois Disto Voltarei E Redificarei O tabernáculo De Davi Que está Caído Levantá-lo-ei Das suas Ruínas E tornarei A edificá-lo Para que o resto Dos homens Busque Ao Senhor E todos Os gentios Sobre os quais O meu nome É invocado Diz o Senhor Que faz Todas Estas coisas Que são Conhecidas Desde Toda A eternidade Aqui está Uma grande Promessa Para você Prezado Ouvinte Especialmente Você que ainda Não conheceu O Senhor Jesus Cristo Esta promessa É para a sua Vida Também Uma promessa Que foi dita Lá no Antigo Testamento Confirmada No início Da igreja Primitiva Quando as Regras Estavam sendo Estabelecidas Nos seus Primórdios Nos seus Fundamentos Aqui Encontramos Esta palavra Para que O resto Dos homens Busque Ao Senhor E todos Os gentios Sobre os quais O meu nome É invocado Diz o Senhor Que faz Todas Estas coisas Então É tempo De você Buscar Ao Senhor De você Conhecê-lo Como Senhor E Salvador Da sua vida Conhecer Os propósitos De Deus Deus Tem falado Através Deste profeta Assim como Ele tem Um conserto Uma aliança Que nós Podemos Constatar No nosso Dia a dia Nas horas Que passamos Podemos ver O sol Aurora Começar A brilhar O sol O sol Do meio Dia Está mais Forte E a medida Que vamos Adentrando No período Vespertino O sol Vai se pondo Assim Nesse ciclo Tão maravilhoso Tão perfeito Que fornece O dia E a noite Assim Também O Senhor Tem estabelecido A sua aliança Para com A humanidade Uma Humanidade Que Pecou Que está Longe de Deus Que está Vivendo Fora Desse sistema De aliança Com Deus Deus Agora Quer Estabelecer Restabelecer Restaurar Essa aliança E para tanto Esta aliança Precisa Funcionar Como funciona Essa questão Desses Desses Astros Que são O sol A terra A lua As estrelas Todo Esse sistema Solar Que Estamos Vivenciando No nosso Dia a dia Deus Tem E dá A questão De nós Também Como seres Humanos Deus Quer Ter Uma Relação De conciliação Uma Relação De Concerto De aliança Para conosco Através De Cristo Jesus E Cristo Reinará Sobre este Reino De Davi E esse Reino Será Estabelecido Para sempre A palavra De Deus Nos diz Isaías Capítulo 9 Versos 6 E 7 Porque o menino Nos nasceu Um filho Se nos Deu E o principado Está sobre os seus Ombros E o seu nome Será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe Da paz Do incremento Deste principado E da paz Não haverá fim Sobre o trono De Davi E no seu reino Para o firmar E o fortificar Em juízo E em justiça Desde agora Para sempre O zelo Do senhor Dos exércitos Fará isso Então esta É a grande Proposta Que a Bíblia Nos apresenta Para que nós Possamos Estar fazendo Parte Desta Grande Aliança Você Prezado Ouvinte Você Não tem Interesse De participar Desta Aliança Ouça A palavra Do senhor Abra O seu coração O livro De apocalipse Capítulo 11 Verso 15 Diz E tocou O sétimo Anjo A sua trombeta E ouve No céu Grande vozes Que diziam Os reinos Do mundo Vieram A ser De nosso senhor E do seu Cristo E ele Reinará Para todo O sempre Então São palavras Que nos Mostram Esse alerta Para que Possamos Estar Envolvidos Com a obra Do senhor Estarmos Fazendo Parte Desta Aliança Tão Maravilhosa Que o senhor Jesus Conquistou Ali na cruz Do calvário Diz ainda Apocalipse 22 4 e 5 E verão O seu rosto E nas suas Testas Estará O seu nome E ali Não haverá Mais noite E não Necessitarão De lâmpada Nem de luz Do sol Porque o senhor Deus Os Alumia E reinarão Para todos Sempre Assim como Deus Está Prometendo Esta aliança Eterna Com Davi O seu servo Através do senhor Jesus Cristo Ele Convida Nos A fazer Parte Desta aliança Que você Tenha Despertado Em seu coração Que Deus Também Quer fazer Uma aliança Com você Ele diz Lá em Mateus 26 Esse É o sangue Da nova aliança Então nós Estamos Em aliança Com o senhor E essa aliança É algo Eterno Não é algo Temporal Que os homens Muitas vezes Fazem E falham Mas aliança Com Deus É Uma aliança Eterna O apóstolo Paulo Escrevendo Aos romanos Capítulo 8 Verso 17 Ele diz E se nós Somos filhos Somos logo Herdeiros Herdeiros Também Herdeiros De Deus E co-herdeiros De Cristo Se é certo Que com ele Padecemos Para que também Com ele Sejamos Glorificados E ele diz Mais Em Pedro Primeira Pedro Capítulo 2 Verso 5 Diz Vós também Como pedras Vivas Sois Edificados Casa Espiritual E sacerdotes Sacerdócio Santo Para oferecer De sacrifícios Espirituais Agradáveis A Deus Por Jesus Cristo Somente Jesus Cristo Pode fazer Pode fazer Com que nós Ofereçamos Esses Sacrifícios Que são Fruto Desta aliança Que nós temos Com o Senhor Jesus Cristo Diz mais No verso 9 Mas vós Sois A geração Eleita O sacerdócio Real A nação Santa O povo Adquirido Para que Anuncieis As virtudes Daquele que Vos chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa Luz Fica O convite Nesta manhã Para que Você também Assim como Davi Fez uma aliança Com Deus Assim também Nós possamos Através do Senhor Jesus Cristo Termos Esta aliança Uma aliança Eterna De salvação Que Deus Te abençoe Amém